Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. O nosso tema de hoje é, essa pessoa vai pensar em mim nesse final de semana? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai pensar em você nesse final de semana? Oi, mano? Somos do canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tá bom? Gratidão total a vocês por estarem fazendo o canal Enigma do Oriente, o seu canal. Vem comigo, vamos para mais essa tiragem, vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste sábado ou neste domingo, tá bom? Bom, opção 1, nosso querido Pai Oxóssi, opção 2, Pai Xangô, opção 3, Pai Ogum, opção 4, Omolua. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você deseja. Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram relação, opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada. Opção 1, Pai Oxóssi, opção 2, Pai Xangô, para quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Pai Ogum, opção 4, Pai Omolua, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Para quem escolheu a opção 1, a opção do nosso querido Pai Oxóssi. Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você neste final de semana. É, canal Enigma do Oriente. Vamos ver se ela vai pensar em você neste fim de semana, pessoal? Traz a energia dessa pessoa para cá, mentaliza a pessoa, por favor, e vamos descobrir se essa pessoa vai pensar em você neste fim de semana. canal Enigma do Oriente. Eu me chamo Igor Silva. E o recadinho do coração, muito tempo que eu não trago, vou trazer aqui agora nosso querido recadinho do coração também. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste final de semana. Ou fim de semana, né? Lembrando a vocês que jogamos buzos, tarô e também baralho cigano. Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, só por áudio. Também tem uma videochamada, né? Tem várias outras promoções. Entre no WhatsApp que você vai ter sempre informações aí, tá bom? Então, vamos para a opção 1, a opção de Pai Oxóssi, se essa pessoa vai pensar em você neste fim de semana. Nesse final de semana, será que ela vai pensar em você? Mentaliza aí. Traz a energia desse ser amado para cá. Quem está gostando do canal, deixa coraçãozinho aí para saber se vocês estão gostando, tá, pessoal? Para você que escolheu aqui a opção número 1 do nosso querido Pai Oxóssi, se essa pessoa vai pensar em você neste fim de semana. Pessoal, vai pensar sim. Vai pensar com arrependimento, porque essa pessoa está carregando o mundo nas costas, tá? Se a pessoa não está bem, ela realmente pode ter errado com você de alguma forma aí. E, em outras palavras, a sua praga está pegando. Essa pessoa não está bem. Essa pessoa espera ter notícias suas. É uma pessoa que ela está pensando em renovar as coisas com você. Ela procura te vigiar bastante. O pensamento dela vai ser querer saber o que você está fazendo, tá, gente? Esse é o real pensamento que essa pessoa vai estar vibrando, tá? Vejo aqui que essa pessoa, ela pode ter até outras opções, pode ser casado por algumas pessoas, né? Pode estar com alguém, tendo envolvimento emocional. Você já teve alguma coisa com ela, só que essa pessoa não quer saber da pessoa que ela está, não. Ela quer saber de você, tá? Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, ela tem até outras opções para ficar, mas ela quer você. Ela quer voltar para a sua vida. E longe de você, depois que teve esse término, está sofrendo, está triste. A energia é de arrependimento. Nesse final de semana, ela vai pensar em você sim, querendo estar com você. E arrependida por alguma coisa que ela te fez, tá? Com a finalização que vocês tiveram, ou com o afastamento que vocês tiveram. E isso deixa essa pessoa muito mal. Mas ela vai pensar sim em você, querendo se reaproximar de você de uma certa forma, tá? Essa pessoa, ela deseja ter notícias suas, porque tem muito apego a você. Tem recordações felizes. E está triste porque ela quer uma renovação entre vocês. Ela quer uma harmonia, tá? Vejo aqui essa pessoa com muito amor por você, mas está longe de você, como eu já falei. O ponto de vista dela está diferente. Ela sabe que errou. E ela quer uma transformação nessa situação. Por quê? O desejo dela é ter uma reconciliação com você. É ter um recomeço. É curar e esquecer os problemas que passaram, tá? Essa pessoa já planeja de alguma forma vir até você. com mais compreensão das coisas, com ideias mais claras e sem te julgar, tá? Veja essa pessoa querendo realmente se reaproximar. Não quer brigar com você. Ela quer realmente uma aproximação de uma forma diferente do que ela teve, entendeu? É uma pessoa que entende que você pode realmente perdoá-la de alguma forma. E ela deseja sim ter uma nova oportunidade com você. E nesse fim de semana, ela está vibrando o amor por você e está querendo fazer uma reaproximação. Então, pode esperar que essa pessoa vai querer voltar para o teu caminho. Ok, pessoal? Então, o que eu posso falar para você aqui também é o seguinte. Vamos ver agora o recado do coração. Quem fere também será ferido. Vocês são almas gêmeas. Você, pelo que eu estou vendo, você está... Você está dando um cansaço nessa pessoa. E está valendo a pena, tá? Pode continuar fazendo isso, que com isso você está aprendendo o pensamento dessa pessoa em você. Eu vejo aqui também que essa pessoa, se ela pudesse consertar as coisas agora, hoje, ela já faria isso, tá? Ela está vibrando isso. Ela está pensando demais em você. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. E também jogamos Búzios, Tarô e Baralho Cigano, tá bom, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente. Opção 2, a opção do nosso filho do Pai Xangô. Se você achou que a opção não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Não esqueça da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Mandar um alô pro pessoal aí de Salvador, pessoal de Belém do Pará, Florianópolis, Santa Catarina, Cuiabá, pessoal de Goiás, Goiânia, todo mundo aqui. Gratidão, hein? Pra quem escolheu a opção 2, a opção do Pai Xangô, você que já teve alguma coisa com essa pessoa, vamos descobrir se ela vai pensar em você neste fim de semana. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dela pra cá, por favor. Simbora? Ai, ai, eu tenho uma cliente que ela fala assim, simbora, gente? Vamos lá, opa, tá virando, hein? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa vai pensar em você neste final de semana. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Gratidão por vocês estarem aqui. Lembrando que a opção 2 é pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, tá, pessoal? É pra quem já teve. Qual o recadinho do coração pra essa situação também? Vamos tirar aqui, tá? Recadinho do coração. Para essa situação da opção 2, a opção do Pai Xangô, essa pessoa vai pensar em você neste fim de semana? Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Opção 2, a opção do Pai Xangô. Quero mandar alô pra Daniele. É, Daniele lá, Daniele lá de Jacarepaguá. Obrigado aí, Dani. Somos do canal Enigma do Oriente. Daniele, marido já voltou, né, Dani? Vamos lá, pessoal, pra você que escolheu a opção 2, a opção do nosso querido Pai Xangô. Se essa pessoa vai pensar em você nesse fim de semana, vai sim, gente. A pessoa tá mais paciente, tá mais caterolosa, tá buscando sabedoria pra pensar em você. Por isso que ela vai se isolar esse final de semana pra pensar em você. Por quê? Pensar nesse amor que ela tem por você, que ela não consegue te esquecer. Não consegue te esquecer. Uma pessoa que ela procura curar o coração dela, já tentou te esquecer, não consegue, volta pra tua vida. Você vai ter algum tipo de notícia desagradável dessa pessoa. Você vai saber que ela está passando por algum problema ruim, tá, gente? E você vai querer ajudar essa pessoa. Eu vejo essa pessoa se movimentando, uma pessoa que vai se comunicar com você, uma pessoa que gosta de você, te vigia e vai te procurar, tá? Quem tá separado vai ter uma grande virada aí e vocês vão ficar juntos novamente. Essa pessoa, ela está entendendo que você tem um papel importante na vida dela, tá? E ela vai deixar fluir, ela vai se jogar nesse relacionamento com você novamente. Eu vejo essa pessoa que sente muita saudade de você, tem esperança de uma renovação. A conexão de vocês é muito forte. Essa pessoa tem o reconhecimento que te ama e sabe que você também a ama, tá? E pra vocês acertarem a questão de tempo. Porque aqui tem muitos sentimentos. É uma pessoa que vale a pena lutar por ela e ela sabe que vale a pena lutar por você. Eu vejo uma instabilidade chegando na vida de vocês. Eu vejo uma mensagem positiva que vai trazer uma harmonia pra vocês. Ou seja, você e essa pessoa vão ter um acerto. Por quê? Essa pessoa, no momento, o pensamento dela é ter você novamente. E esse final de semana vai estar muito forte esse pensamento, tá? Essa pessoa aqui se encontra estagnada, não sabe o que fazer, está sofrendo. E a solidão está matando ela. Por isso que ela vai se retirar de cena pra pensar mais na vida dela, tá bom, pessoal? Relacionado a você, esse pensamento, tá? E fique dito isso. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Qual o recado do universo pra vocês do número 2? Se ame muito e que os olhares vêm. À medida que você se ama, gente, todo mundo passa a te querer, tá? Inclusive essa pessoa que você tanto quer. Tenha cuidado, não confie em tudo que é bom demais, entendeu? Aqui pede pra você se amar e pra você se preservar ao mesmo tempo. Pra você não se entregar a qualquer um, desconfia das pessoas que ficam muito ao seu redor aí, te puxando teu saco, né? A palavra certa é essa. Tá bom? O universo é sábio. Se você achou que essa tiragem não combinou com você, você já sabe, faça uma consulta com a sua energia. Como aqui o vídeo é pra mais de 100 mil pessoas, não tem como combinar com todo mundo, tá? Por isso a importância de você fazer uma consulta particular, ok? Opção número 2, opção número 3 do nosso querido pai Ogum. Lembrando aqui, a opção número 3 são pra pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, é uma amizade nova, uma amizade antiga, tá? Ou alguém novo que está na sua vida, ok? Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você neste fim de semana. Neste final de semana, né pessoal? Você tem que mentalizar a pessoa e trazer a energia dela pra cá, por favor, para que possamos assim descobrir. Esse é o canal Enigma Dolente. É o canal da Coruja. Salve meu pai Ogum. Mentalizou a pessoa? Trouxe a energia dessa pessoa pra cá? Então vamos descobrir se ela vai pensar em você neste final de semana. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Traga essa pessoa pra cá, pessoal. Traga a energia dela. Estão gostando do canal? Deixe seu like aí, ative o sininho, se inscreva. Quero agradecer a todos os novos inscritos, aos inscritos antigos, por estarem sempre aqui comigo, diariamente. Vamos ver aqui. Vamos aqui a opção 3 de pai Ogum. Se essa pessoa vai pensar em você neste final de semana. E como vai pensar, né pessoal? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pra você que escolheu a opção número 3, você nunca teve nada com essa pessoa. É um novo amor, uma amizade nova, uma amizade antiga. Como ela vai pensar em você neste final de semana? E se vai pensar? Pessoal, essa pessoa pensa tanto em você que ela chega a sugar a sua energia, tá? É uma pessoa que pensa em você com certo medo. Essa pessoa tem medo de te perder. Tem medo que você se afaste. Acredita nisso? É uma pessoa que eu vejo que ela já está buscando, fazendo planos em relação a vocês, tá? É uma pessoa que adora os momentos felizes que vocês têm. e eu vejo essa pessoa aqui, você está conquistando o coração dela. E quando tem que se afastar de você, ela fica meio que doida, né? É uma pessoa que já quer, logo, logo, ela quer ter uma oportunidade na sua vida. Ela está resolvendo algumas questões da vida dela pra você, pra ter uma oportunidade com você. essa amizade aqui vai virar amor, vai ter um envolvimento maior. No momento, ela se encontra parada, por quê? É uma pessoa que ela ela está se sentindo sacrificada, porque ela está saindo de uma história ainda, né? Ela está saindo de uma história, ela está se recuperando, por mais que ela não fale pra você, ou já falou, não sei, ela está saindo de uma história aí, aonde ela vai se permitir se envolver com você, porque você é totalmente diferente da outra pessoa. por isso eu vejo ela pensando em você, sinal de semana, com total amor, com uma energia de alegria, de abundância, de sentimentos reais, e de uma possível união. O que ela sente por você vem crescendo, essa pessoa aqui, ela entende que você está trazendo uma transformação pra vida dela, você está ajudando ela a superar obstáculos, e eu vejo que ela vai permitir que vocês comecem a ter colheitas em relação amorosa entre vocês. O que é uma colheita? Você começar a se envolver com essa pessoa, tá? É uma pessoa que ela realmente quer ter um começo criativo com você, ela quer fazer tudo diferente que ela já tenha feito na vida dela com outra pessoa, porque você representa isso na vida dela. Você representa o novo, você representa o diferente, você renova a energia dessa pessoa, essa pessoa está encantada com você. e já tem sentimento, gente, é uma pessoa que não adianta ela tentar esconder, mas ela já tem sentimento por você, ela pensa demais em você, e eu vejo essa pessoa aqui se dedicando muito a você futuramente, tá? Ou seja, você está ganhando o coração desse ser humano aqui, tá, gente? Já há um envolvimento, tem uma energia aqui muito forte de envolvimento entre vocês dois. Claro que não tem como combinar com todo mundo, por isso a importância de você fazer uma tiragem com a sua energia, tá bom? Nosso WhatsApp 2199-703-7548 Busque... Recado do Universo pra você. Busque o seu lado espiritual e se fortaleça. À medida que você se fortalece espiritualmente, tudo de bom vem pra sua vida. Mude a atitude que você vai ver novos resultados em relação a essa pessoa aqui. Não sei qual está sendo a sua atitude, mas se você mudar, essa pessoa vai ficar na sua mão, tá? Participe da promoção onde nós respondemos cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Jogamos Búzios, Tarô e também Baralho Cigano. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Quero mandar logo para o pessoal de São Gonçalo, Alcântara, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, Bangu, todo Rio de Janeiro ligado, Niterói, minha cidade é Niterói. Pessoal, vamos para a opção número quatro, a opção de senhor ou molua. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, vamos descobrir se esse final de semana esse ser humano vai pensar em você. mentaliza essa pessoa. Vamos ver se nesse final de semana essa pessoa vai pensar em você, tá? Somos do canal Enigma do Oriente. Esse é o canal que mais cresce. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Será que esse ser amado vai pensar em você nesse final de semana? Eu vou pensar em vocês. Pronto. Falei. Mentaliza a pessoa. Será que essa pessoa vai pensar em você? Recadinho do universo. Recadinho de amor. Recadinho do universo. O universo sempre fala com a gente. Quem está gostando do canal, deixa o coração para mim no comentário, hein? Leio todos os comentários. Adoro quando vocês dão like, porque é sinal que vocês estão gostando do canal. Tem gente que olha o vídeo e nem like dá. Incrível. Aí fica, mas nada acontece na minha vida, claro. Você não faz o bem para ninguém, você quer o bem. Canal Enigma do Oriente. Vamos aqui para a opção número 4. Lembrando que é uma opção para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui se essa pessoa vai pensar em você neste final de semana. Traz energia dessa pessoa para cá, por favor. Eu sou o Igor Silva. Vamos lá para a opção número 4. Se essa pessoa vai pensar em você neste final de semana. Sim. Vou repetir para você entender. Sim. Vai pensar sim. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Ela vai pensar sim em você. Vai pensar com um desejo de se jogar. Com um desejo de uma nova oportunidade com você. De viver o agora. De deixar rolar o que tem que rolar. Essa pessoa não vai mais ficar se prendendo, tá, gente? O que tiver que acontecer, ela vai permitir que aconteça. Neste final de semana, ela vai pensar nisso. Porque ela tem desejo por você. Ela quer ter vitórias com você. Ela quer se movimentar. Quer ter uma notícia favorável. Aqui é amor retribuído. Você não sai da mente dessa pessoa. Existe tesão. Existe desejo. Muitas pessoas aqui vão ter, vão transar, tá? A palavra clara é essa. Porque há muita química sexual entre vocês. Se a pessoa tem muito desejo, você também tem desejo por ela. Se a pessoa pensa tanto em você, que ela chega a te sugar, tá, gente? Você sente quando essa pessoa pensa em você. Aqui eu vejo que ela vai ter que escolher entre você e uma outra pessoa. Por isso que vai ter esse test drive aí. Quem está separado, vocês vão ficar juntos de verdade, tá? Essa pessoa e você vão ficar juntos porque ela quer também. Vai ser uma coisa, assim, forte demais. Veja essa pessoa aqui. Pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento. Eu vejo ela renovando a energia com você e se jogando nos seus braços. É uma pessoa que não vai demorar. Você vai ter uma notícia inesperada dela. Ela vai te ofertar alguma coisa. Ela vai te chamar pra sair, tá bom? É uma pessoa com muita objetividade. Ela quer você e você ela vai ter. Nesse final de semana a ficha cai. E ela vai tomar algum passo que ela já planeja fazer, tá? Ou seja, esse final de semana vai ser marcante pra muitos de vocês aí em relação a essa pessoa. Vai ser o final de semana que ela vai decidir, tomar uma decisão e ela vai tomar, tá? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção que eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Recado do universo pra você. Fim de casamento, a felicidade é um momento vivido. O que que acontece aqui? Chegou a hora de você ficar, parar de fazer planos e viver como essa pessoa quer. Viver o agora, tá? Seja feliz no momento vivido. Não fique só planejando as coisas. Ah, vou... É isso, daqui é o medo. Não. Viva agora. Viva o hoje. Quando você viva o hoje, quando você está vivendo o momento, você vai viver felicidade. Porque a felicidade não é eterna pra ninguém, tá? As pessoas têm momentos felizes. Então, portanto, viva o seu momento feliz. Seja da maneira que você achar melhor, tá bom? Um beijo pra todos. Fui.